Aí ó Pega essa curva, eu acho Pega essa A diferença está em secar aqui Minha capa já está dura E eles botaram ela dobrar, por isso que ela cortou Olha aí como é que ela botou ela dobrada aí, tá vendo? E aí Não mistura não Fala meus queridos, balsam Vamos aqui na parte da mecânica do bicho aqui Desculpa eu ter iniciado o vídeo antes aqui Eu estava conversando com um colega aqui Está aqui do lado aqui Nós descobrimos que Um reparozinho desse aqui, um retentor né Um reparo desse aqui Que está quebrado A gente vai ver ali se consegue encontrar né Hoje nós estamos mexendo com Hoje nós estamos mexendo com Hoje nós estamos mexendo com a parte aqui Como é o nome do seu vídeo? Esse aqui é Válvula de distribuição Estava mexendo aqui com válvula de distribuição Que é a parte do sistema do freio da carreta Das duas carretas A gente estava aqui Montando, desmontando E descobriu que um reparo desse aqui ó Ele é para ser assim A situação que nós encontrou aqui o outro aqui ó Dobrado, além de montado dobrado Ainda está quebrado Aí por isso que a carreta não freia Pouco freio Eu reclamei até com o patrão essa semana Falando de lona de freio Inclusive passei vergonha Porque na verdade não era lona de freio E eu não vi né E na verdade é isso aqui ó A parte de Da mecânica aqui das válvulas A parte de distribuição de freio Distribuição de ar Quer dizer né E aí Não vai né A carreta fica freando pouco E eu achando que era lona de freio Que estava longe Que não sei o que E falei para o patrão que era para fazer lona E na verdade não era lona Era essa parte aqui da distribuição de ar Que não está freando a carreta Hoje é domingo né Dia 4 se eu não me engano 4 de dezembro A gente acordou cedo Eu acordei cedo não Acordei hoje há uns 10 ó O colega foi me acordar ali A gente já passou direto para debaixo da carreta Para fazer essa limpeza de De válvulas aqui De distribuição de ar Fazer essa manutenção aqui né Eu estou lavando aqui essas peças né Tem um pedacinho que está aí Tem um aqui Tem outro aqui Me dá esse aí que está aqui Eu vou lavar esse copo aí Vamos lá Me dá esse copo aí Me dá esse copo aí Eu vou lavar esse copo aí Me dá esse copo aí Me dá esse copo aí Eu vou lavar esse copo aí Esse aqui Aqui é o pedaço da outra Pois é pedaço O colega foi ver ali Se acha Se acha a A borracha ali E eu estou aqui hoje Nesse modelo aqui ó Vou mostrar para vocês aqui Baixar aqui o gimbal Ó Baldinho aqui Fazendo a limpeza Limpando mesmo Lavando igual a lava louça Estão lavando Vai deixar chique Ó Estou todo sujo cara Estou todo sujo Para vocês verem aqui Que Hoje não acordou Para sujar mesmo Está todo sujo Eu vesti um macacão Não deu certo vestir Estou aqui hoje Nessa parte de manutenção Aqui de De E Eu vou botar vocês aqui no tripé Aqui de novo Estou aqui nessa parte de De Lavando essa Essas peças aqui né Que a sujeira faz com que o O retentor não trabalhe certo Eles trabalham e travam Aí com essa trava Travando desse jeito Não dá né Então o colega pediu para eu Me lavar aqui A gente tirou ali Desse montou Deu um trabalho Deu zero pelo para tirar Mas A gente chegou e tirou E como diz o Guaidetado Ele fala assim Ah isso aqui não é Não é Ser baba ou Patrão Fazendo serviço para o patrão A mostrar serviço não Isso aqui serve para a gente mesmo Que está na rodagem sabe Serve para a gente mesmo Que está na rodagem Que a gente está na correria aí Uma hora estraga um negócio desse aqui E a gente Abrindo e aprendendo a mexer Igual eu mesmo eu não sabia Não sei nem para onde é que vai Para vocês verem aqui A presepada aqui ó Aqui o desmanche O desmanche Que nós fizemos aqui ó Ó Agora vocês me perguntam ó Válvula 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 Chave Chave Bagunça de chave Agora aí vocês me perguntam Se eu sei mexer Se eu sei montar isso aqui Não sei Guaid Do jeito que eu ensino vocês aí No canal no Youtube Para vocês aprender as coisas A ver o nosso correria O dia a dia Hoje eu estou aqui aprendendo também viu Hoje eu estou aqui aprendendo a A mexer com esse tipo de coisa É Mexer com válvula Montar ela Como é que monta Como é que desmonta E está dando certo graças a Deus aqui ó Não sabia nem como é que desmontava uma válvula dessa Aí ó Já estou montando e desmontando aqui Já lavei essa aqui ó Lavei e acho que está boa E a galera pode dizer assim Ah mas do lado você não sabe Rapaz eu não sei de tudo não E o que eu puder passar para vocês aqui no canal também Mostrando para vocês como é que faz Pode ter certeza que eu vou estar mostrando aí para vocês Estamos aqui com um camarada balde de serviço né O caba sabe trabalhar hoje Além do mesmo do problema Para o outro Não depois eu vou passar para o mecânico Não depois eu vou passar para o mecânico Já está Esse mecânico lá é de boa né Tem que prestar um chave para nós Eu não vou explicar pelas coisas Nós estamos aqui no palco de piazado Desde em sábado Chegamos aqui em sábado da noite Sábado da noite Chegamos aí E se não fosse o jogo do Brasil Eu acho que nós tínhamos Foi sexta na verdade Sexta-feira o jogo Se não fosse o jogo do Brasil Nós tínhamos carregado no sábado ou na sexta mesmo Era para nós estar longe Está dentro da cultura Teve o jogão aí A galera pedindo a Deus um feriado E um negócio para parar Não sou contra também Mas para nós que trabalha no trecho Que precisa descarregar os brutos Às vezes chega na empresa dessa aí E não descarrega por conta do jogo Mas é isso aí Também não pode reclamar tanto não E às vezes até um livramento Vamos continuar aqui a limpeza E é isso aí pedardo Estou limpando essas óvulas aqui O colega aqui está me ensinando Sou humilde para falar que não sei nem para onde é que vai Mas também eu tenho coragem para mexer Quando não dá coragem também Nós procura e acha Porque o trecho é difícil A palavra é da verdade para vocês Se me entregasse desmontado desse jeito Monta aí eu não sei nem para onde é que vai Nada aqui Mas é isso aí Vocês estão acompanhando nós aí todo dia Hoje é domingo Fica aí na correria que nós todo dia posta vídeo Inclusive tem um já hoje aí Já postado para hoje Esse aqui vai ser lá para terça-feira Positivo Vai dar certo Hoje é quatro Vocês vão ver esse vídeo aí na terça ou na quarta Obrigado Tchau Tchau Tchau